MÚSICA E o MÚSICA vai arrancar o trem lá de cima Um torninho aí da Um torninho home É velho, mas é nosso É velho, mas tá pago Só pintar o bicho Nossa, a câmera nem pega Os pomos estão lá ainda Olha o tamanho do MÚSICA Rapaz do céu Olha, fez uma parede aqui agora Dividindo o lavador aqui E o MÚSICA lá Olha lá galera Só que vai descer no torno de lá Eu volto aí porque Até ele acertar, amarrar lá, vai demorar um pouquinho Beleza, deixa o like aí E comenta o que vocês acham do torninho aí Olha lá rapaziada, olha o tornão saindo aí do Do gancho Mas tem que guiar ele aí agora É, tem que guiar pra pôr ele aqui Dá pra pôr ele aqui, ó É que a gente vai fechar aqui Ah, meu, tá lá o Vibstop, tá lá em cima É, vai pra lá, ao contrário, né Vai pôr de costa pra lá A gente vai pôr aqui galera, ó Deixa eu parar de filmar aqui Eu tenho que ajudar aqui os caras Salve rapaziada Vocês viram aí o tornão chegando, tá O torno já tá aqui Só que a gente não vai mostrar ele por quê Porque eu demorei pra fazer esse afinal de lação do vídeo E o torno estaria informado aí A gente deu uma reformada nele Aqui tem que estar lá pra fazer o vídeo Só que eu vou mostrar no próximo vídeo Então se você quer ver o próximo vídeo Se não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o seu joinha aí Ative o sininho de notificações aí Ó, a gente fez um aparelho nova também Vocês já mostrei em vídeos anteriores aí, tá A gente já fez um aparelho nova Agora galera, a gente vai fazer um aqui, ó Coloca a canaletada, ó A gente não tá caindo Mostra aqui essa a canaletada, ó É, daqui pra lá Mostra a gente que vai colocar Tá bom, ih, já quebrou, não veio a praga, fodeu A placa canaletada, tá galera A gente vai fechar aqui, ó A gente vai fechar aqui, aqui vai ser a loja Vai ser os, os dispositivos de peça Daqui pra cá, esse espaço que a gente tá aqui Vai ser a loja, é... Vai ficar torno, vai ficar as máquinas Minha de comando, a franja de bancada Tudo que tá lá em cima Eu vou deixar de trabaixo E a gente vai fazer aqui uma tornearia Tudo que for fazer aqui vai ser aqui E do outro lado lá, quando tá Vai continuar normal, que é a oficina, né Então, é isso aí, ó Motofest, Ourinhos Daqui a quantos dias? Dia 6, 7 e 8 Daqui... 15 dias Daqui uns 15 dias Vai tá lá, galera Vai tá com tenda montada, eu creio aí Se tudo der certo É... A gente vai tá vendendo camiseta lá E talvez se a galera tá... Eu devo levar uns kits, uns comandos preparados pra comprar Deixa eu comentar aí que eu levo uns kits pronto Alguém quiser já encomendar algum kit comigo Pra retirar na hora em Ourinhos Já, já liga pra mim É... Difícil saber o WhatsApp O WhatsApp... É... Não dá pra mostrar aqui porque tá no celular ali Tá gravando vídeo, né Mas o WhatsApp tem mais de 2 mil aí Conversa, não é mentira Deixa aqui que eu vou deixar pra vocês verem As conversas que tem Então... É... Entre em contato comigo Fala, ó Eu tenho uma... Tal, tal, tal moto aí Uma 150 Uma... 160 Eu quero um kit tal Eu levo o kit Mesmo que se o cara não comprar o kit no dia lá Eu trago de volta pra loja, entendeu Vendo pra outro Vendo no Mercado Livre Então é só... Fazer a encomenda aí Que eu vou tá levando Então... Horrorinhos do Motofest Ainda vai tá lá Ainda vai levar o protótipo O protótipo de farral Talvez... Vou tentar montar a minha moto pra levar Mas não sei se vai dar tempo aí Porque ele tá curto A gente tá na torreiria aí Então... Mais uma conquista pra autogiro aí Graças a... Primeiramente a Deus E... Segundamente aí Os vídeos do canal Que tá sempre ajudando nós aí Deixando aquele like Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal